Em termos de comunicação da Venebista, insegurança de comunicação, telecomunicações da Venebista. E essas são também, castando mercês de discussão da pessoa. Mas quando a falar de insegurança, como eles falam, só para poder perceber? Sim, sim. Nós nascemos sempre vazamente de mangas de áudios e principalmente órgãos de segurança. Não, e para isso vai de ouvir também a fiabilidade de que coisas, não é? A fiabilidade de que ela, tanto, que é a questão de ser verdade, uma fiabilidade, tanto a voz, não é? E tem um áudio que supostamente o presidente não apapia a pressa, imagina. Não é imagina. É um toque de imagina. Sim, sim. Então, como a Aina fala, a dona combina a maneira de, eventualmente, fazer um ou outro áudio de imagina? Não, não pensa como a voz. Não, a mim não fala a voz como a voz. Até o policial para ilucidar a mangas de gente. Mas, qualquer humorista, a gente tem capacidade de papel, a voz de presidente da República. Que é normal. Vou ver o YouTube hoje, vou ver o humorista que está na Costa de Marfim, na Rwanda, na Numbé, na Estados Unidos, mesmo na Portugal. Olha, a gente que tem capacidade de papel, a soma aqui, presidente. Ora, é normal, é a situação política. Mas, me falava só um comando. Tanto é que nem catatransonam, é tipo de coisas que catatransonam. É assim, um dos, de comando. É, não aproveita já agora, olha. Tudo mamês e tudo família que tem alguém, gente, até falo, dito bloguista, ok, que está coba presidente, é declarar guerra, não declarar elezinha. É não alcança o presidente da República. A mim é alguém de bem, a mim chefe de Estado. Ninguém que tem direito de coba mal. Nunca vim que está coba ninguém mal. Nonde é que se tudo não pode estar? A partir de hoje, ele não se sente nem alcança. Para se tudo não coba mal, ele não tem a resposta adequada. Nunca. Se vou apontar, se tudo que está coba mal, se não quero cober eles mal, ele não falou não. Não quero cober se a família mal, não. Não. Como é oferta, eu tomo a câmara, não faço coba para o presidente mal. Para ver de quê? Não. O que a gente não faz? Ninguém pode andar na rua aqui miste, ali, na Europa, não tem. Há de quem falar alguma coisa. Se tudo não sabe como é. E me sei que o que é que é que é que é que é isso. É que a minhaça. Mas sim, na fala. Tudo que a gente sabe como é. E tem a família ou amigo, que está coba presidente da República, a partir da Oss, ele não tem a consequência. Dentro e fora de que é isso. Porque o que é que é o papel de presidente da República, é só um papel de... Que é normal. Quem que está miste? A mim, está... Aberto à crítica. Até está fazendo aí. Não está corrigindo. Não vai bater a sinta com a mão. Eu vejo, não está passando toda semana. Vai com a minha mãe que é 90 anos. 90 anos que a minha mãe tem. O problema de tensão é que... Minha papé também é doente. Tira aí. Minha mãe tem... Minha mãe tem netos de minha idade. Minha diferença de idade que minha mãe é 40 anos. Não tem irmãos grandes que têm filhos. Não crescem nenhum. Que elas só querem aqui, por exemplo. E a minha mãe tem amostra-não. Minha mãe tem a coa-me, 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 a coa-me. A tem direto. E quando você gosta do Bikin que faz isso, Você vê, você... Quando você conta, você tem como... O que é isso? Não, traditionalismo não, não. Como para todos os Estados Unidos nasciais, você se perdeu um pouco como um pouco a vida. Porque eles estão perdidos. Nós não temos perdidos. O marginal perto, nunca. E desde que eu comecei o marginal, dá cerca-se de um. Então, quem é sobre ele? Vou vir publicamente. Não falo dele na privada, não falo dele público. Como é que tem direito de cober Domingos Simões Pereira? Nem Paulo lá. Paulo é imã Medi-Mengheira, e figura pública, e Domingos Simões Pereira, naquela altura, era só esse primeiro-ministro. Eu falei, esse primeiro-ministro da República Guiné-Bissau. O que tem direito de cober, não falo dele na cober Mãe? Porque aqui no lugar se boca, não falo dele na privada. Não falo dele público mesmo. Não falo dele na cober Mãe. E tem direito. Não está lenta na cober Mãe. O que é que o cober Mãe nem que saia na China, não sentia capacidade de alcançar a presença da República? É justo. E que eu não pude pegar o chefe de Estado. Nenhum parte do mundo, eu peguei bloguistas bojulis, eu não ouviu nenhum som que está fazendo cinema ali, no teatro. Que ele não me tem a ver? Eu pude criticar, sim senhor, a minha presença da República. Ele, caiu por lá. Presidente, eu fazia isso, não quer ser contente, muito bem, não vai por isso. Muito bem. Não vai, mas você senta a cober Mãe, que é assim. A partir da nossa, não é sorte. Tudo família que está na guia da cober Mãe, é assim, que não tem a consequência. E aqueles que ele caralharam, não é que era que era. Agora, é questão de vazamento, o que é isso? Eu não fui. que está tirando na minha zona. E tem humoristas ali. Agora, como eu se faz fora daqui, que tem aquela voz e difícil. Se eu apesar de fazer a voz própria, não mostra a voz. Se eu vou lá na costa de Marfim, quem está papia de presidente, o presidente, não está sentindo até falar o presidente, é isso, não é papia de suma, o presidente Sassu e outros, mesmo na China, e tem que o ministro, vou ver na coisa. Mas está muito chateado, porque ninguém que tem o direito de votar com a mão. Quem tem a mão a mão, ninguém tem a mão da fábrica, ninguém tem a mão da forma de fazer política. E qualquer alguém que pede com a mão, esse dono não apaga o carro. E a minha, ninguém que precisa de mandar bandidos, não tem a estrutura de Estado. Há minha disposição, estrutura de Estado. Por que nem um estudo, a estrutura de Estado que não tem, se torne uma estrutura de Estado, isso é muito fácil. Nós começamos por algum lugar como a presidente, quem está aqui. Bem, eu não tenho uma coisa para o meu marco. E o meu marco é muito longe. Como a mulher, quem é o meu marco é? Ele declarou uma guerra, ela está declarando uma guerra, porque se dergime para o presidente da República. Não tem a achatá-não que o meu marco é mostrado. Quem é o meu marco? Quem é o que? o alguém que não conseguiu, nunca é que puder estar perto, nunca é que pedir favor, é que pedir nem favor, e eu estou lá, e se está recebendo, nunca mais. E quando eu vejo que a gente vinha para lá, a gente está com a gente mal. E a forma de ser...